Santo Livro, Santo Livro Querido irmão, querida irmã, chegamos a mais um final de semana Hoje sábado, dia 12 de setembro E queremos assim pedir a Deus que olhe de modo especial as nossas famílias Dando-nos a esperança, dando-nos a paz E neste mês de modo especial, que a Sagrada Escritura seja a nossa guia Seja aquela que ilumina a nossa vida e os nossos passos Iniciemos este momento de oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Que a graça e a paz de Deus o nosso Pai O amor de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo Esta semana estamos sendo convidados A pedir que a Sagrada Escritura leve-nos ao amor e ao compromisso Por isso, Senhor, inspirai-nos a seguirmos um itinerário de vida Com compromisso ao amor fraterno a toda a criação O Evangelho de hoje é o Evangelho de Lucas 6, 43 a 49 O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Glória a vós, Senhor Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos Não existe árvore boa que dê frutos ruins Nem árvore ruim que dê frutos bons Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos Não se colhem figos de espinheiros Nem uvas de plantas espinhosas O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração Mas o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro Pois, sua boca fala do que o coração está cheio Por que me chamais Senhor, Senhor Mas não fazeis o que eu digo? Vou mostrar-vos com quem se parece Todo aquele que vem a mim Ouve as minhas palavras e as põe em prática É semelhante a um homem que construiu uma casa Cavou fundo e colocou o alicerce sobre a rocha Veio a enchente, a torrente, deu contra a casa Mas não caiu Não conseguiu derrubá-la Porque estava bem construída Aquele, porém, que ouve E não põe em prática É semelhante a um homem que construiu Uma casa no chão, sem alicerce A torrente deu contra a casa E ela imediatamente desabou E foi grande a ruína dessa casa Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Caros irmãos, caras irmãs Jesus hoje é bem claro No Evangelho Que ninguém dá aquilo que não tem Uma pessoa pode até enganar seu semelhante por algum tempo Mas tal atitude não tem consistência Um dia a máscara cai Ao falar da árvore e seus frutos Jesus provavelmente se referia aos líderes do povo Que se passavam por bons Virtuosos Que seriam modelos dos outros Quando na realidade eram homens maus, vazios Pessoas rancorosas Pessoas egoístas E que possuíam um coração cheio de malícia De maldade Jesus manda prestar atenção Ao que eles fazem Os frutos revelam a árvore O perigo da hipocrisia só pode ser superado Se o comportamento exterior coincidir com a intenção interior Por isso, não adianta de nada nós falarmos, falarmos e não vivenciarmos Nós temos que viver aquilo que falamos Boas obras vêm de pessoas honestas De pessoas do bem De pessoas que são recomendáveis Os que amam a palavra de Jesus e a põem em prática São aqueles que constroem uma vida Bem alicerçada São como pessoas que constroem a sua casa na rocha Bem alicerçada E que nós possamos, assim, no dia de hoje Olharmos e buscarmos sempre fazer o bem Acima de tudo A buscarmos A fazer com que os nossos frutos Sejam bons E também Que Deus nos auxilie A construirmos A nossa casa sobre a rocha firme Sobre a palavra De Deus E assim peçamos a intercessão da Virgem Maria Vim de Maria Chegou o momento Valendo-nos agora em todo tormento Mãe compassiva Prestai-nos auxílio No sofrimento Na terra No exílio Se o mano-socorro Vier a faltar Com vosso sempre podemos contar Jamais recusais Da férvida prece De quem jogar-vos Nunca esmorece Mostrais que sois mãe De amor e bondade Agora que a grande A necessidade Vim de Maria Chegou o momento Valendo-nos agora Em todo tormento Maria Mãe de Medianeira De todas as graças Rogai por nós Que recorremos A vós O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Que o Deus Todo-Poderoso Vos abençoe Vos ilumine Vos guarde Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém O Senhor esteja convosco O Senhor esteja convosco O Senhor esteja convosco Vos guardeos Vos guardeos Vos guardeos